Olha, rua Marcílio Dias, nós estamos aqui bem próximo à UTF-PR, porém antes dela tem um terreno aqui abandonado. Parece-me ser um pedaço de um terreno, tá? Só que é o seguinte, tem tudo jogado ali, galão, parece-me que de empresa. Então se for de empresa tem que limpar, se for particular também tem. Então fica bem fácil de vocês saberem. Logo que já estão fazendo limpeza em todos os bairros devido a essa dengue, tem que vir nesse bairro também aqui e nesse terreno. Se for da empresa tem que cobrar a empresa para limpar, que não pode estar jogando esses latões, galões ali. E se não for da empresa tem que descobrir o que vocês sabem. Descobrir não, vocês sabem quem é o proprietário. Aí é só fazer limpeza e jogar no IPTU. Ou até mesmo o próprio proprietário vendo essa matéria, eles têm que ser acionados e se manifestar. Fica então bem claro para vocês saberem onde é. É a Marcílio Dias e é ao lado aqui bem próximo da UTF-PR. Não tem como errar. Aproveite e manda o pessoal para cá que os moradores estão indignados, revoltados pelo tanto de casos de dengue que tem. E lá dentro, segundo informações, não vamos entrar porque está fechado, tem água parada nesses galões. Um alerta aí para a vigilância, para ter um pouco mais de cuidado e cobrar os responsáveis para que façam a limpeza. Um alerta aí para a vigilância.